Salve galera, tudo bem? Hoje eu vim mostrar aqui, hoje eu vim fazer um tour aqui e mesmo ninguém me pedindo, hoje eu vim fazer um tour aqui, um tour no Valtra. Bom, esse aqui é o bichão, bruto, olha, pra quem já viu um vídeo de eu mostrando ele a parte 2, não tinha essas luzes, faz um tempinho já que meu avô colocou, meu pai comprou, comprou meu avô. Ó, bonita, o nome Valtra. E também vão estar mostrando uma coisa que não veio, algumas coisas que não veio no Valtra, que não veio de fábrica, tá? Primeiramente eu já mostrei aquelas luzes, meu pai comprou, a lastre, não veio, porque meu avô não gosta de usar o peso na roda. É, o que mais? Acho que aqui na parte elétrica não tem nada, galera. Aqui, o para-choque não veio de fábrica, normalmente esse para-choque não vem nesse tipo de trator, meu avô gosta dele, bem bonito o para-choque. Ficou, acho que uns 10 centímetros mais baixo que essa frente aqui, ó. No antigo trator, no Valtra, tinha esse para-choque. Para quem usa qualquer tipo de para-choque, para-choque quadrado, triangular, que não é esse, aquele do Valtra, é de 65, quem der, já sabe, acho que todo para-choque vem isso aqui, ó. Vem com o peso aqui grudado no final. Dá pra ver, ó. Tá meio claro. Mas acho que os brutamonte não vem, não vem aqui, vem assim, para dar uma cara de brutamonte, entendeu? Também o que não veio, veio de fábrica, deixa eu ver. O que não veio nele, deixa eu ver. Acho que... Rapaz, faltou nada, eu acho. Aqui, ó. Bichão, velho. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas. Deixa eu mostrar aqui algumas coisas pra quem não sabe. Acho que todo mundo já sabe. Moçada, aqui vocês estão vendo algum para-choque? Bonitão, tratou, né? Mas quando se aproxima... Ó, galera, uma dúvida. Dá pra mudar esse negócio aqui de lugar? Tipo, botar ali mais pra frente? Deixa aí nos comentários, tá? Luz traseira. Puxou, ligou a luz traseira. Puxou pra trás, desligou. Aqui, quebrou, fiz um vídeo. Acho que meu avô não vai botar, ou acho que ele vai botar. Eu acho que ele vai botar um negócio. Aqui tem que fazer muita força, rapaz. Bom, aqui o hidráulico. É, o Valtra e o Vomet é a ti. Tem um sistema de que abaixa o hidráulico, mesmo ele estando desligado, ó. Quer ver? Ó, vou abaixar. Ó. Olha ali pelo hidráulico esquerdo. Ó. Faz um barulho e abaixa. Mas ele não sobe desligado. Só tem que ser ligado, ó. Tá vendo? Não sobe, não. Meu avô fez uma troca com o meu tio. E o meu tio tinha esse trator. E meu tio não trabalhava com arado, grade, batedeira, roçadeira, carreta. Qual o implemento que vocês acham? É, pulverizador. Só usava ele. Pra passar velho na terra. Bichão bonito, ó. Conta giro. Nível de gasolina. Ó, diesel. Nível de diesel. Horas. Tá, dezoito... Cento e dezoito... Oito e quarenta e nove e oito. Aqui tá o afogador. Puxou aqui. Ele desliga. Mas pra ele ligar, você tem que abaixar de novo. Pronto. Ali tá o pneu reserva do Walmart. Quando meu avô... Susto! Quando meu avô ou for levar, ou for pintar o trator, ou eu falei pra ele levar essa roda pra pintar de branco. Pra ser reserva. Porque aquele pneu ali, ó. Tá quase indo pro fim. E também meu avô vai pintar o paralama. Por quê? O paralama direito. Por quê, galera? Por quê? Digam aí. Falam aí. Arranham? Não. Foi a batedeira. Acho... Acho que já aconteceu algumas... Alguma coisa com você. Eles comam isso, ó. Ó. Pera aí. Aqui, ó. Arranhou com força. Galera, por que aqui tá meio vermelho? Dá pra ver, ó? Tá vermelho. Isso aí, não. Aqui tá a luz... Do paralama direito. A luz traseira do suporte da capota. Aquela ali tá meio torta. Dá pra ver. Essa aqui tá reta. E essa aqui tá torta. Aqui a regulagem. Pera aí. Tô botando o dedo na câmera. Caixa de ferramenta. Facão. Volante. Marcha. Freio. Deixa eu mostrar aqui. E o sistema. Ô, galera. Pra quem tem preguiça. Isso é de usar a mão pra tirar. Ah, isso aqui. E usar os dois freios. E o centro. E isso aqui. E tem uma solução, ó. Ó. Usa o pé, galera. Simples assim. Aí, pra botar de novo. Fácil. Isso aqui. Pra não... É doer a mão, ó. Olha só. Trampo de gasolina. Ô, diesel. Tô confundindo tudo, rapaziada. Freio, acelerador. Embreagem ali, ó. Marcha. Reduzida. Bloqueio. Freio de mão. Embreagem de mão. Fala embreagem de mão, tá, galera? Algumas pessoas falam embreagem dupla. Agora vamos para a parte de baixo. Ratoeira. Deixa eu mostrar aqui o sistema que meu avô fez. Deixa eu pegar aqui esse negócio. Ratoeira. Ué. Xê. Oxente. Foi não? Oxê. Hum, mais uma base. Música. 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 Meu avô tem que dar um jeito nessa ratoeira. Aqui tem a caçamba, ó. Semac, eu acho que é o nome. Terceiro ponto. Aqui é... Aqui é para botar óleo no hidráulico. Dá para ver? Esses dois braços aqui vai estar aqui, ó. Grudado no... Nesse negócio aqui. E aqui nós temos... O pneu reserva, para quando for o pneu, né? Aí, pneu. Pneu traseiro, que está quase careca. Quase careca não, está careca. Isso aqui, para suspender, meu avô suspende de irmã com os trabalhadores. Abri as laterais, a traseira. Ah, galera, acho que eu já falei disso aqui no canal. Meu avô estava buscando mandioca, acho que eu não tinha nem nascido. Aí, tinha um monte de garrafas de cerveja, aquelas de vidro, sabe? Aí, a caçamba cheia de mandioca. Oca, é... Meu avô passou no pé da cerca. E... E o início da tampa, ou da garrafa, fez isso aqui, galera. Meu avô levou para a rua e o homem disse que ainda dá para andar um bom tempo. Aqui, TDP. Pode botar qualquer implemento que pegue. Roçadeira, batedeira, pulverizador... Sei não. É um monte de implemento que usa hidráulico, engate da carreta, é... TDP... Um monte. Tem isso aqui, meu avô falou que é um suporte para botar ao terceiro ponto. Dá para ver aqui. Ô, galera. Uma coisa que eu não entendo. Esse braço tem como regular. Um arado de três discos. Mas por que não vem nesse braço? Para regular. Ah, como... O arado que vira para a esquerda e para a direita. Vocês sabem o nome? Aquele arado... Que tem um negócio aqui. Aí você bota a mão e puxa. Acho que vocês sabem qual é. Não sei para que não vem regulação. Tinha que ter regulação. Alguns tratam de regulação nesse início. Agora eu vou mostrar algumas coisas que tem aqui. Vou passar aqui. Aqui é meio apertado. Passar na frente do trator. Um machado. Disco do arado. Disco velho do arado. Disco da grade. E essa escadinha. Pronto. Acho que eu vou encerrando o vídeo aqui, galera. Ó, volta. Bonitão. Vou encerrando o vídeo aqui. Tá? Três cilindros, bichão. Esse negócio aqui. Tem que botar o olho, eu acho. Acho que não, tem aqui. Meu avô quebrou isso aqui, galera. Quando não botou o para-choque, ó. Quebrou isso aqui. E arranhou aqui. Agora com o para-choque, isso não vai acontecer mais. E é isso. Pra arrumar o trator ainda, precisa de um monte de coisa. Pintar. Fazer um monte de coisa, galera. Pra deixar ele bom. Bom demais. Aumentar o para-choque. Pintar a roda, ó. Todo enferrujado, tudo feio aqui. É... Pintar o para-lama. Pintar aquela roda reserva. É... Pintar tudo. A capota. As rodas. Tudo. Tudo, tudo. Pra ficar moralizado. Bloqueia. Os traçados, galera, tem um sistema diferente. É... É... Quando atola, só funciona as duas rodas traseiras. Mas pisa no bloqueio, funciona as duas. As duas na frente. Mas os que não é traçado, só gira uma roda traseira. Quando pisa no bloqueio, gira a outra. Entendeu? Quer achar? Agora vamos tirar a chave. É isso, galera. Vou finalizar o meu vídeo aqui. Isso aqui é onde liga a TDP reduzida. Aqui ele tá rápido, mas tá fraco. Aqui ele tá... É... Forte, mas tá... Ele tá forte, mas devagar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra todos entenderem essa hidráulica. É isso. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. E fui. Tchau. 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 Obrigado.